Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal do Gorila Gamer Quero agradecer a todos rapaziadinha, bater uma metinha de 600 inscritos Obrigado a todos, tropa, vamos que vamos, rumo a 1K Com apoio de vocês, com apoio do nosso papai supremo, Jesus Cristo aí, Deus E apoio da minha família, a gente vai chegar lá rapaziadinha Agradecer a todos que estão apoiando aí Esse canal né mano, esse canal aí que tá crescendo a cada dia que passa aí mano Canal pequeno, mas tudo é um propósito E daqui a pouco a gente chega aí na nossa meta aí Que é chegar a 1K e depois 2K e por aí vai mano Que é uma coisa que a gente gosta rapaziada Eu gosto de fazer live, eu gosto de gravar vídeo Eu gosto de jogar um game, entendeu rapaziada Então quando você faz uma coisa que você gosta rapaziada Mano, tudo sai perfeitamente né Eu sei que as vezes tem aqueles contratempos, as vezes a internet não tá legal As vezes falta uma luz, as vezes chove pra caramba e cai a internet, cai a luz Mas isso aí são imprevistos da natureza, isso aí acontece Não tem como fazer muita coisa né rapaziada Hoje a gente vai tá upando quem? Menino Ney né rapaziada, menino Ney Então desde já rapaziadinha, eu peço aquele humilde like mano Deixa aquele like maroto pra fortalecer o canal do Gorila Beleza? Deixa aquele comentário Mano, se não quiser mano, manda só emoji mano Manda emoji, manda emoji de gorila, manda emoji de troféu Manda emoji que vocês quiserem rapaziada Manda emoji que vocês quiserem, beleza? E quem não for inscrito rapaziada, muito importante Quem não for inscrito, se inscreva no canal E ativa o sininho pra não perder nada Pra não perder nada de atualização e novidades do canal do Gorila Gamer Beleza rapaziadinha? Então vamos lá, sem mais delongas Deixa eu soltar aqui a nossa musiquinha de fundo E vamos lá upar o menino Ney Vamos que vamos rapaziada, é futebol aí mano Vamos pra cima mano, é futebol Que é um jogo que a gente ama né Porque a gente jogou muito bomba pet Eu sou da época do bomba pet, do PES Pro Evolution Soccer Tá rapaziadinha do inglês aí mano Pro Evolution Soccer, que isso mano Coisa linda, coisa bela mano E eu joguei muito na minha infância né rapaziada Play 2 e tal Ó, eu tava jogando rapaziada E a luz acabou né Aí por isso que apareceu essa mensagem aí Mas vamos lá E eu joguei muito né rapaziada Então esse jogo por mais que as vezes ele me faça raiva mano Ele Ele Eu vou continuar jogando ele mano Não adianta mano Tiramos no contrato grátis aqui Tiramos o Rafael Leão tá Kimishzão da massa Tem vídeo no canal Vai soltar vídeo no canal O Pano Kimish e o Kalulu mano Beleza Hoje a gente vai tá upando o menino Ney Tá O brabo Menino Ney aí que a gente ganhou aí mano Ó Com a camisa do Flamengo mano Que coisa linda velho Cartinha dele aí ó Menino Ney aí ó mano Showtime Beleza rapaziada Então vamos lá Vamos pôr o menino Vamos pôr o rapaz Tinha um rapaziada É que vai tudo mano Ui rapaz Cadê o pau pau menino Ney Vamos pai ele aí Lembrando rapaziada aqui Eu não vi nenhum nenhum bisu de como o pai E tal Não vi nenhum bisu desse não rapaziada Aqui ele tá de SA Cartinha dele veio SA Mas ele pega de ponta esquerda MLE Mate E SA E cobre Quebra um galho no CA No ponta direita MLD E de MLG também ele quebra um galho Beleza rapaziada Ó Ele já veio com aceleração boa 81 Controle de bola Dribble Condição Bom também Finalização boa Cobrança de bola parada E curva Já veio Padrão rapaziada Menino Ney Beleza Vamos lá Não vou parar pra eficiência Tá rapaziadinho E aqui Quadradão mano Quadradão já Mandamos um quadradão já nele aqui Pra gente ver qual é mano Ó Vamos lá Chute Curva Tá ótimo Passe Tá bacana Dribble Rapaziada O gorila não dribla Tá O gorila não joga driblando A aceleração tá boa E força nas pernas tá boa também Ó Deixa eu ver o negócio aqui rapaziada Vai ver Vou deixar aqui rapaziada Na curva Por que o gorila? Porque Menino Ney vai bater falta no nosso time né rapaziada Ele é um dos Dos caras aí que vai bater falta no nosso time né Deixa eu ver se dá pra Tirar mais um Aí ele cai pra 9,5 Dá pra melhorar o passe Não Vou deixar aqui ele com 9,6 Beleza rapaziada Vamos deixar ele com 91 de curva A aceleração dele tá boa Talent ofensivo também tá bom Equilíbrio A resistência dele que tá muito baixa rapaziada Eu vi muitos relatos Que a resistência dele tá muito baixa Né Então mas eu não vou mexer não Porque a gente sempre substitui aí segundo tempo Né O nosso Neymar Tá rapaziada Então assim ficou o nosso Neymar Tá 9,6 Vamos ver se ele pega 9,9 no nosso time Tá Vou comparar ele com o meu outro Neymar Tá rapaziadinha E vamos que vamos mano E Aqui ó O time do gorila é esse aqui Eu tenho um Neymar aqui que veio da copa tá Playoff de week da copa Tá rapaziada A gente vai comparar agora mano Comparar com esse Neymar aqui mano Vamos lá Ó Talento ofensivo O novo Neymar Pega 80 Controle de bola 90 Dribble Ficou ainda com 2 pontos a mais Condição firme Ficou com 1 ponto a mais É Passe rasteiro 4 a menos Passe alto 2 a menos Finalização 8,9 né Ficou com 2 a mais Tá O restante não vou falar Deixa eu ver Cobrança de bola parada Ficou com 3 a mais Curva Ficou com 2 a mais Tá Velocidade Ficou com 3 a menos A aceleração ficou a mesma coisa Rapaziada Equilibre a mesma coisa E a resistência Ficou com 8 a menos Rapaziada Então esse Neymar Playoff de week da copa aí mano Ele cansa menos Do que o novo Neymar Tá Pior pé Que tal Chutar bem com a perna esquerda também Beleza mano Toque duplo Elástico Giro Chapéu Puxada de letra Ih mano Passe sem olhar Malícia Especialista em pênalti mano Aqui as mesmas coisas Tá rapaziadinha Vamos fazer a substituição aí E ele pegou 9 a 9 no nosso time mano Vou jogar aqui do lado do Neonel Messi Nosso time aí ó Neonel Messi Neymar Mbappé CR7 E De Bruyere mano Que mexizão da massa Donnarumma Cartinha normal Tá Van Dijk Cartinha normal E o restante aí A cartinha Playoff de week Melhor zagueiro Tá rapaziada Um dos melhores zagueiros aí ó Virgil Brabo Beleza rapaziadinha Então é isso aí Esse foi O vídeo aí O pano Menino Ney Tá Vou até finalizar com essa Essa telinha aqui Tá Mais uma vez Eu peço humildemente mano Deixa aquele like maroto Pra fortalecer Beleza Deixa o like maroto Se inscreva no canal Quem não for inscrito mano Vamos ajudar o gulão A bater um K Vamos lá Quem puder tá compartilhando também Vai tá fortalecendo demais Rapaziadinha Então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Vídeo curtinho Só o pano Só o Neymar mesmo Beleza rapaziada Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Um forte abraço Fique na paz E fui